Galera, hoje estamos enfrentando muitos criminosos! Sim! Então, já vai deixando o like. Eu tô partindo a base criminosa. Se inscreve no canal, ativa o sininho. Sim, porque o rei Arthur está morrendo afogado. Tem um atrás de você. Cadê você? Eu morri afogado. Jogou um míssil nele. Hum, errei o míssil? Errou. Vamos ver agora. Ah é, por que ele não tá acertando? Não sei. A grade aí, meu museiro? Aonde? Aí. Eu não tô vendo grade. Você matou ele. Morreu, morreu, morreu. Morreu. Criminosos. Eu tô na base deles. Eu tô na base deles. Aham. Cuidado, cuidado. Tem criminosos aqui. Vou tentar subir. Nossa, tem um helicóptero ali. Já sei. Eu acho que eu vou virar um criminoso. Se você virar um criminoso, você vai morrer toda hora pra mim. Morra não. Tô subindo aqui em cima da base deles, hein? Eu vou virar um criminoso. Você vai ser um criminoso? Sim. Tá aqui bem escondidinho. Hã? Na hora que aparecer um criminoso, eu vou derrubar ele. Certo. Ui, tá com jato. Que isso? Criminoso, criminoso, criminoso. Criminoso. Criminoso, mata ele. Ele tá com o pé de cabra. Eu vou virar um criminoso. Ai meu Deus, ele quer me pegar, ele quer me pegar. Criminoso. Morre, seu criminoso. Matei, matei. Matei o criminoso. Tá, eu sou um criminoso. Eu tô em cima da base de vocês, então, se você é um criminoso. Aham. Hã? O criminoso tem armas melhores. Ah, é? É. Mas morreu pra mim. Ah, tô vendo ali um criminoso. Tem uma má notícia pra ele. O que é ele? Ai. Toma. Quem me acertou? Não sei. Quem me acertou? Que isso? Não sei. Eu nem vi de onde veio. Ah, acabou. Ah, bom. Que que é isso? Achei que tinha me acertado. Eu também. Olha. Todo mundo morreu. Alá, lá, lá, lá. Matei 19. Olha. Lá, lá, lá. Matado. É. Vai começar uma nova rodada? Sim. Tá rodando um mapa novo, hein? Eu já escolhi quem eu vou ser. Quem você vai ser? Um criminoso. Eu vou ser da SWAT. Eu consigo. A arma dos criminosos é melhor. Mas eu sou o mocinho. Você é o vilão. Aham. Eu já estou com a minha lança-míssil em mãos. Certo. Aonde está os criminosos? Não sei. Apareça se vocês forem homens. Não. Apareçam. Eu vou em um jato. Vou pegar um negócio aqui também. Oh. Que que é isso? Onde o bagunceiro está? Aham. Ai meu Deus. Ai meu Deus. Você está mocinho, né? Eu estou de ponta cabeça aqui. Opa. Opa. Vai para frente. Para frente. Para frente. Ai. Deixa eu sair disso aqui. Sai desse jato. Nossa. Olha lá. O jato caiu na minha cabeça. Eu saí voando. Como é que eu vou sair da base do criminoso, hein? Não sei. Opa, opa. Eu já vi um criminoso ali. Mas ela tem uma má notícia para ela. O que? Poxa. Pega essa goiabada. Nossa. Errei. Aham. Outra, outra, outra. E eu lancei a granada. Toma. Eu lancei a granada que eu ganhei. Poxa. E matei os dois. Nossa. Aqui, aqui, aqui. Toma criminoso. Cuidado, cuidado. Estão vendo em tanque de guerra. Estão vendo em tudo quanto é jeito. Ai. Atirar no mim. Me acharam, me acharam. Vazei. 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 Vou pegar ele por aqui. Vou pegar ele por aqui. Ai. 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 Escapei. Escapei. Tem um criminoso ali, hein? Você? É. Ah, o noobzão está aqui. Vou te matar. Eu vou matar você no revólver. Ai, ai, ai. Não tem missão. Olha o criminoso ali. Olha o criminoso. Toca, criminoso. Opa. Eu sou bom demais como SWAT. Pelo menos você ganhou vingança naquele vídeo que eu lancei a faca na sua cabeça de Mordor Mechur. Mentiroso. Não conheço esse mapa, não. Conheço assim, né? Gravou já. Olha, vai subir um ali. Quer ver? Quer ver? Fica vendo. Sobe. Sobe na escadinha. Sobe, 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 sobe. Sobe, nenê. Não vai subir, não, é? Sobe. Não quis subir. Eu vou esperar você. Eu vou me esperar. Aham. Ai, meu Deus. Meu Deus, meu Deus, meu Deus. Meu Deus, caiu no buraco. Que isso? Que isso? Que isso? Resolução da escada. Eu não entendi nada. Voltei. Morri, morri. Voltei para a minha base. Aham. A base da polícia. Mas não espere não, porque eu já estou voltando. Onde você está? Escondido. Escondido, é? Vou lançar a bomba na sua cabeça. Quero ver você me achar. O SWAT, parceiro. Eu não sou pilãozinho, não. Eu também não. Fique comigo na bala. Tá um safado lá. Cadê meu lança-míssel? Não sei. Cadê meu lança-míssel? Ó, ó. Vai. Vai. Eu acho que acabou a missão. Estou achando um mega esconderijo aqui, hein? Nossa, que lugar que eu achei. Eu vou correr. Nossa, que safado. Ó, ó. Ó lá, ó lá, ó lá, ó lá, ó lá. Vou tentar mandar daqui. Vou tentar mandar daqui. Corre! Ai, não passou. Tem que ter cedo aí. Peraí, peraí. Ei, peraí. Pode não. Cadê? Pode não. Olha lá, olha lá. Pera aí. Ai, pegou na pedra. Eu não acredito. Dois no barco, dois no barco. Tó, tó. Vai ter uma guerra aí. Pega essa. Foge, seus covardes. Eu achei o SWAT. Toma. Já era. Cadê? Cadê? Cadê o quê? Você. Eu estou matando a turma aí, porque eu sou da SWAT. É nóis, que heróis. Cadê? 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 Eu quero ver vilão. Quero ver vilão. Você me achou? Não, só achei um carinha. Ah, bom. Senão eu vou ter que pular daqui. Olha lá, olha lá, olha lá, olha lá. Olha lá, olha lá. Estou vendo, estou vendo. Estou vendo a turma toda. Olha lá. Tchau. É. É bom correr, porque eu estou aqui. Olha lá, olha lá. Um barquinho, um barquinho. Fica vendo. Acertei. Nossa, passou raspando. Agora, 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 agora. Ai. Ai, vai, tira logo. Você não meceu na minha cabeça. Ai, 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 ai. Olha um barquinho, olha um barquinho. É. Pulou do barco. Na cabeça, na cabeça. Corre, 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 corre. Nossa, ela mexeu bem na hora. Quando eu estou falando, eu não ia para você falar, bagunceiro. Bagunceiro. Oi. Às vezes eu estou falando muito, não ia para você falar junto. Ah, tá, mas eu estou tomando tiro aqui. É, mas não ia para você falar. Morreu, morreu. Ah. Onde você está? Não sei. Quero te acertar uma. Estou te vendo subindo a escada. Estou te vendo. Fica tranquilo, fica tranquilo. Não, vou ficar tranquilo. Estou te vendo, estou te vendo. Fica tranquilo. Olha, olha, olha. Ai, é ruim de mirar. Corre, seus criminosos. Corre, não. Peguei, peguei, peguei. Tomou. Não, pegou eu. Arthur. O quê? Pega essa daí para você. Não foi em mim. Não foi em mim. Olha quanto criminoso tem ali. Eu com o meu lança... Irruga. Uma vilã, uma vilã, uma vilã. Ela vai atirando em mim, ela vai atirando em mim. Corre. Corre. Tchau, tchau. Ai, eu não matei ela. Agora eu estou com medo, estou com medo. De novo. Eu não digo isso. Ela não morre. Tem um suor aqui. Corre. Eu morri. Matei, matei, matei. Tem mais vilão? Tem mais vilão? Não sei. Olha lá, descendo de paraquedas. Eu estou zumbiando, não é para você falar. Tem muito vilão. Eu sei, 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 eu sei. De carro, de carro. Quem está de carro? Não sei. Olha para mim, olha para mim. Sei. Já derrubei, já derrubei. Eu vou ter que usar o que eu nunca usei antes. O que? A minha estratégia. Vai falar que você está dentro do jato. Sim. Será que eu consigo acertar lá dentro da base? Não, né? Eu estou dentro do jato. Vamos ver. Estou vendo você na janela, seu sem vergonha. Olha lá você passando na janela. Olha lá. Toma. Ah, não acerta dentro da base. Sim. Olha lá você passando de novo. Tem olhos de águia. Estou chegando aí, hein? Bem para cima. Cuidado. Cuidado, nenê. Cuidado, nenê. Aí. Aí, aí, está me acertando. Aí. Não é para usar a serra dessa metralhadora. Essa metralhadora é a pior. Tem um hambúrguer aqui correndo atrás de mim. Socorro. É um hambúrguer. Hambúrguer. Hambúrguer gigante. Hambúrguer palador. Toma. Corre. Toma, seus noob. Nossa, eu estou fazendo a festa. Eu também. Coisa mais linda que eu já vi. Nunca vi um vilão tão ruim assim, igual vocês. Eu não sou um vilão tão ruim. Eu quero subir na base. Aí, aí, aí. Um vilão, 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 vilão. Nossa. Ainda bem que não sou eu. Só que é muito legal. Carre vazar, o safado. Corre. E aí, safadão. O quê? E aí. E aí. Estou falando o que você está falando. Eu não sou Wesley, mas sou safadão. Safadão. O Wesley é meu amigo da escola. Ah, o Wesley é seu amigo da escola? Sim. Claro, ele pulou dentro da água. Pulou dentro da água. Olha lá, está querendo fugir. Aí, eu mando um sarapateco nele. Já deitou. Galera, não saia de casa porque o coronavírus está na rua. Isso mesmo, galera. Tem que ficar em casa. Quarentena assistindo Rei Arthur e Bagunceiro. Sim. As nossas aventuras. Sim, a gente está indo em muitas aventuras, em muitos jogos. Estamos quase acabando aqui. Aham. Eu só vou subir na base dos vilão manezão. Estou chegando aqui. Sai daí. Eu sou o mestre. Eu sou da SWAT. Ninguém me pega, ninguém me acha. Vai, sabe aí, sabe. Aí, cadê, cadê, cadê? Cadê os vilãozinhos? Cadê os vilãozinhos? Bossa nenhuma. Cadê os vilãozinhos? Não sei. Eu quero acertar a orelhinha de vocês. Desce daí. Aqui, olha. Criminal. Criminal, não tem criminal nada. Achei um. Hum, quer ver? Desce daí. Ó, ó. Deitei. Não morreu. Vai, 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 vai sair ou vai morrer? Quem vai me matar? Eu. Ela não morre. Por que não morre? Morre. Eu vou subir aqui na base dos... Hã? Eu vou subir aqui na base dos polícias. Vai ter seus amiguinhos que eu não tô achando mais ninguém. Olha, que ciate. Que ciate, o quê? Onde você tá? Não sei. Você tá na minha base? Não, eu só tô em cima da sua base. Coitado. Olha lá um vilão, olha lá um vilão. Cuide de achar um vilão. Não sou eu. Não sou eu. Não sou eu. Não sou eu. É um vilão. É um vilão. Tá correndo de medinho. Tá correndo de medinho. Porque é muito burrinho. Tá correndo de medinho. Tá com medinho. Não. Banezão. Opa. Eu tô falando porque você falou. Hã? Eu tô falando porque você falou junto. Ó, 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 ó. Ertur. Não tô te vendo no jogo. O que você tá fazendo? Ah, pedi um bote, pedi um bote, pedi um bote. Ó, só no teu bote, ó. Pum! Hã? Mas não é você. É a menina lá, ó. Olha lá, fugindo, 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 fugindo. Opa! Eu tô sério! Você tá sério? Sei! Desculpe-me. Desse da base ou vou ter que subir e te matar? Aí eu vou... Aí essa eu vou querer ver você subir aqui pra me matar. Eu tô fazendo churrasquinho dos teus parceiros. Desse daí! Por que? Tá tão bom aqui? Tá tão bom nada. Sobe aqui você. Eu não. Opa! Tem um aqui, tem um aqui. Ai, ai, ai! Fugiu! Ah não, tá muito fácil. Tá fácil, é? Ai, criminoso fugindo, criminoso fugindo. Não, ela tá aqui, ó. É você! É você, seu malandro! Você tá aqui embaixo. Ai, errei o tiro. Sabe o que eu vou fazer? O quê? Te pegar! Eu sou da sua arte! Eu não quero correr, eu não quero correr, eu não quero correr. Ah! Que droga! Galera, vamos ficando por aqui. Sim! Quem gostou, já deixa aquele like esperto. Se inscreve no nosso canal. Sim! E ativa o sininho! Sim! Fui! Fui!